Entendemos que uma cidade inteligente é uma cidade que se conhece, uma cidade que consegue apropriar das informações que são geradas a todo tempo, em todo lugar, e transformar isso em informação que seja útil para o planejamento, a gestão mais eficiente da cidade. A Prefeitura já tinha essa ideia de montar uma plataforma participativa há algum tempo. Nós só conseguimos firmar a ideia mesmo quando surgiu uma demanda por parte de uma associação de moradores da comunidade Manguinhos, que nos procurou, que eles queriam montar um mapa onde eles pudessem botar as coisas legais que existiam na comunidade para poder mostrar isso para o mundo. A congregação de todos esses atores, não só os agentes públicos, mas principalmente o cidadão, usando, formulando e produzindo informação, é o que torna uma cidade realmente inteligente. Hoje, a maior característica da Prefeitura do Rio é a velocidade de resposta na operação da cidade. Então, eu não vou para o local sem saber se é água, se é esgoto, se é gás, se é telefonia, se é energia elétrica, eu vou para o local com todas as informações. E mais do que isso, eu já chamo os técnicos das concessionárias correspondentes para atuarem da forma correta. Então, essa é a velocidade. Nosso objetivo é ser aquele que cuida dos detalhes. Quando você tem uma cidade como o Rio, que passa por uma Olimpíada, qual é a participação da CECONSERVO nesse processo? Cuidar da infraestrutura da cidade e também mapear e licenciar as obras de infraestrutura daqueles que precisam estar presentes. Não existem jogos sem essas infraestruturas a serem implantadas. O grande desafio é você conseguir transformar toda uma série de diversos órgãos que existem na Prefeitura que produzem e consomem informações a todo tempo, num corpo único que possa produzir isso para todos, a todo tempo. Eu diria que essas informações vão ajudar, vão permear que a cidade seja melhor organizada, melhor planejada, tanto urbanisticamente como área fiscal. Então, você tem mais condições, tem melhores condições de estar decidindo, estar tomando decisões, estar gerindo recursos, legados, informações do território, territorialidade, melhor para a cidade. Essa plataforma já nasce de forma colaborativa, participativa, com extrema facilidade de uso e uma plataforma web, ou seja, ela está em todo lugar, a todo tempo. Hoje a gente vai, quase que em tempo real, receber essa informação, vai identificar essas não conformidades, essas oportunidades de melhoria e a gente vai poder agir corretivamente mais rápido, proporcionando a limpeza daquele local e a satisfação do cidadão. Uma cidade competitiva é aquela que você reduz os custos, que você reduz os prazos, onde as coisas são mais fáceis de acontecer. você, essa é a competição que eu vejo no mundo, você vai procurar aquela cidade que te dá mais oportunidade e mais facilidade de fazer os seus investimentos. Então, acho que os sistemas que a gente tem conseguido construir a partir dessa gama de informações, tem permitido que a cidade do Rio, além de sua beleza natural, de toda sua história cultural e tudo mais, possa também ser uma cidade competitiva e mais do que isso, uma cidade que seja boa, de viver e de curtir.